Vai dizer que o maior poder de transformação que a gente pode ter dentro da sociedade, a maior arma que a gente tem é o amor. Então, é com amor que a gente... Não que a gente seja fofa, a gente não é fofa, a gente é um pouco brava, não é assim? A gente é... Meus dois. Meus dois. Meus dois. As duas. Tem tipo de rejeição.